A Toshiba é uma das grandes fabricantes de aparelhos eletrônicos que vem lá do oriente e concorre de igual para igual com empresas como Pioneer, Aiva, Samsung e tantas outras. Na área de áudio, a Toshiba também tinha muitos aparelhos, era muito forte no setor, inclusive desenvolvia muitas tecnologias próprias. Infelizmente a atuação da Toshiba aqui no Brasil, no setor de alta fidelidade, foi pequena. Mesmo assim nós tivemos a sorte de ter disponível aqui no Brasil um excelente tape deck da Toshiba, que é o modelo mostrado aqui nesse vídeo. Na minha opinião, é um dos tape decks mais bonitos que foram vendidos aqui nessa fase clássica, entre os anos 70 e 80. E ele também tem muitas qualidades, mas também tem alguns pequenos defeitos, ou pequenas coisas que poderiam ter melhorado. O que eu vou mostrar aqui nesse vídeo é um pouquinho da história desse tape deck aqui no Brasil. Vamos ver como ele é construído, vamos fazer alguns testes e mostrar aí os pontos fortes e fracos dele. Aqui no Brasil, a Toshiba começou a atuar através de uma empresa muito tradicional aqui no Brasil, que foi a SEMP. A SEMP foi fundada em 1942 e foi muito famosa por seus rádios e depois, posteriormente, pelas televisões. Aliás, a SEMP foi a primeira empresa brasileira a lançar uma TV a cores, aí no ano de 1972. Em 1977, a SEMP se associou com a Toshiba e passou a vender aqui no Brasil alguns dos produtos da marca. Claro que com aquela nacionalização que era necessária naquela época, por causa da legislação, mas são aparelhos legitimamente Toshiba. Aqui no canal eu já mostrei uma caixa acústica da Toshiba dessa época, que é o modelo SS20. E que, com as devidas correções no projeto que a gente fez por aqui, ficou uma caixa excelente. Eu vou deixar o link aqui para essa caixa, aqui nos comentários desse vídeo. Outro aparelho que foi lançado, que vai ser mostrado aqui, é justamente o tape deck. Esse é o modelo típico, aí do final dos anos 70, da época da mudança dos tape decks que eram com acionamento mecânico, para os tape decks com acionamento eletrônico. Então, basta um toquinho aqui e ele já funciona. Isso permitiu, entre outras coisas, o aparecimento do controle remoto. Então, esse tape deck tinha a possibilidade de ser equipado com controle remoto, que era o acessório vendido à parte. Outra característica interessante, que foi herdada dos decks dos anos 70, são os VUs. Então, dos anos 80 em diante, a maioria dos VUs eram eletrônicos. Esse aqui, eles são analógicos e muito bonitos. Ele vem equipado com um sistema de redução de ruído, chamado ADRESS, que é uma tecnologia da Toshiba, mas ele tem também o DOB, DOB-B. Nessa chavinha, você alterna entre nenhum sistema de redução de ruído, para cima é o ADRESS, já acende a lâmpada ali, e para baixo é o DOB-B. Ele tem a possibilidade de trabalhar com todos os tipos de fita. É fita normal, fita de cromo e metal. E tem as equalizações necessárias, para fazer a compatibilização entre os diversos tipos de fita. Aqui está a chave, que seleciona a entrada, quer dizer, linha, microfone, e em cima, desligando o filtro multiplex, que é um filtro multiplex, que é para tirar um sinal, que é transmitido com o FM estéreo, que pode interferir com a gravação. Então, ele tem a possibilidade de desligar esse filtro, quando você está fazendo a gravação. Aqui é o controle de volume de gravação. E ele tem também um recurso que é interessante, que é o nível de saída. Então, aqui você regula quanto de tensão vai para o amplificador. O que é interessante, porque esse aparelho toca alto. Então, eventualmente, você pode utilizar esse ajuste, para deixar ele tocando na mesma altura dos outros aparelhos, que você tiver no seu sistema. E aqui as entradas de microfone. O contador de voltas é mecânico. E aqui tem a saída de fone. E aqui tem os temporizadores. Memória, temporizador. Enfim, é um deck bem típico dos anos 70. Na época, era um aparelho com uma certa sofisticação. Por dentro, ele tem uma certa complexidade. Mas é tudo bem arranjadinho. Essa placa aqui, é onde está o sistema de redução de ruído da Toshiba. O adresse. O restante está tudo na placa principal. O mecanismo é um desenho da Toshiba mesmo. Trabalha com dois motores. Então, esse design com dois motores é interessante, porque tem menos partes móveis. O transformador é bastante sólido. Você vê que ele foi dimensionado com folga. Para você mexer na placa, você tira essa placa de baixo. E você tem acesso a maior parte dos componentes. Alguns componentes, como os do painel frontal. Realmente, você tem que desmontar o painel inteiro. Mas na placa em si, você tem acesso por baixo. O inconveniente desse aparelho. É que muita coisa. Muita coisa está presa no painel frontal. Como o painel frontal é de plástico. Isso dá uma certa fraqueza para o conjunto. Então, como o painel frontal está ficando ressecado. Então, pode acontecer de cair aqui os VUs. Enfim, tem um ponto fraco desse aparelho em termos de construção. Eu vejo é esse. Fora isso, ele foi construído muito... De madeira muito forte. Com chassis bem reforçado. Chapas grossas. Então, você vê que a Toshiba realmente caprichou no aparelho. Estamos aqui com o aparelho na bancada. Vamos começar então os testes, ajustes e verificações. Então, eu acabei de limpar o cabeçote e o rolo pressor e o capstan. Então, depois, a primeira providência, eu vou fazer a desmaquinização do cabeçote. Então, eu estou usando aqui uma fita da TDK, desmaquinizadora. Então, quando você coloca lá e ela aciona, acende uma luzinha ali. Quando eu acendo essa luzinha, esse dispositivo gera um sinal de alta frequência e alta tensão. Vocês vão ver o VU se mexendo. Então, vamos lá. Esse ajuste não precisa ser feito frequentemente. É que como o aparelho ficou muito tempo parado. Então, com o tempo ele vai juntando, mesmo um pouco dele, a estrada estática no cabeçote. O que pode afetar as medições. Então, cumprindo os bons procedimentos, eu vou colocar aqui a fita. Colocar para tocar e o VU vai se meio movimentar. Olha lá. Repetindo esse processo umas três vezes, é o suficiente. Pronto. Então, agora eu tenho certeza que a cabeça está desmagnetizada e podemos continuar nos procedimentos. Como eu sempre faço, a primeira coisa é testar o mecanismo. E depois a parte eletrônica. Então, o mecanismo nós vamos testar. A velocidade. O azimuth do cabeçote. E o oenflutter. Para saber se o mecanismo está minimamente de acordo com o que precisa ser. O próximo teste agora, seria o de velocidade de reprodução. Para saber se a velocidade com que a fita está sendo puxada, está de acordo com o que tem que ser. Bom, eu poderia usar uma fita de teste, como essa aqui, importada, que nós temos aqui, de laboratório. Mas eu vou usar a fita que nós mesmos produzimos, que é mais adequada que o serviço que a gente faz. Então, eu vou colocar ela aqui, no caso aqui, ela tem gravado um sinal de 1 kHz, no nível Dolby. Então, ele já serve tanto para a gente medir a velocidade, como para verificar o nível Dolby, como a gente vai fazer depois. Eu vou colocar a fita para tocar. E já deixei aqui do lado, o nosso multímetro, na função de medição de frequência, ligado direto na saída. Então, eu vou colocar para tocar, vamos ver o que acontece. Esse que você está ouvindo é o sinal de teste. E ele está indicando ali, em vez de 1.000 Hz, 1.011 Hz. Mas essa fita tem 1% de taxa de distorção. Então, estou fazendo aqui, tirando 1% ali, então seria 101, menos 1, 100%. Então, a reprodução está de acordo com o que tem que ser. E o importante é o seguinte, esse Tepdeck não tem ajuste de velocidade. A velocidade dele é fixa. Então, se desse algum problema aqui na velocidade, não teria o que fazer. Então, como o mecanismo foi todo desmontado, foi trocado correia, e a velocidade está constando como correta, significa que tanto o mecanismo está em boas condições, no que toca a velocidade, como o serviço que foi feito nele está correto. Então, nesse item aí de velocidade, está aprovado aqui o aparelho. Vamos ver agora a medição de Owen Flutter, a flutuação, que é uma das mais importantes para indicar a qualidade do mecanismo. Para fazer a medição de Owen Flutter, a gente precisa rodar um sinal de 3.150 Hz, e eu vou usar ali no nosso PC o software Owen Flutter Emitter. Então, eu vou colocar o sinal para rodar, vou colocar aqui em Start, e vamos ver o que acontece. Rodando. Então, esse sinal que você está escutando é o sinal de teste. Então, ele está indicando aqui, 0,47, 0,45, com picos de 0,6. Aí, você poderia dizer, ah, mas está muito alto aqui o Owen Flutter. Ah, realmente, não pode ser considerado um tape deck de ponta. Mas, vamos, temos que fazer algumas considerações. Primeira coisa, que não tem muita diferença entre o pico, e o valor médio. Então, significa que o som auditivamente vai estar aceitável, vai estar estável. Outra coisa, que essa fita de teste, que foi produzida aqui mesmo, ela já tem, no gravador que ela foi gravada, já tem 0,2 de Owen Flutter. Então, eu tenho que descontar aqui. Então, em vez de 0,45, o valor real desse aparelho é 0,25. Mesmo assim, está alto. Porque o fabricante especifica 0,13. Porém, temos que considerar que, é um aparelho com mais de 40 anos de fabricado, e que o rolo pressor precisaria ser trocado. Mas, por causa do preço e do prazo, que demoraria para importar uma peça dessa, a gente optou por recuperar a peça original, e aceitar essa flutuação. Até porque, na audição, a gente não percebe esse valor, assim, tão alto. Agora, se um dia, alguém quiser baixar esse valor, teria que realmente trocar o rolo pressor. Mas, então, por que eu não aproveito a oportunidade, e já troco o rolo pressor? Pelo seguinte, eu tenho aqui um rolo pressor desse aí, praticamente novo, e eu fiz o teste com ele. Mas, o resultado aqui, não baixou muito. Ele baixou aqui para 0,35. Ou seja, além do rolo pressor, que está gasto, o próprio mecanismo, o conjunto do mecanismo, já está gasto também. Então, eu achei que, pelo investimento que precisaria ser feito, e pelo tempo que vai demorar, como, auditivamente, essa taxa de 1 em fruta, a gente não percebe, então, eu achei melhor deixar assim como está. Então, apesar de tudo, apesar do valor no tanto alto, eu vou considerar que, a taxa de 1 em fruta, quer dizer, a flutuação do som, está aceitável nesse aparelho. Para testar o Azimuth, quer dizer, a inclinação do cabeçote, eu vou usar aqui, uma fita comercial, onde está gravado um sinal de 8 kHz. Então, eu vou colocar, a fita para tocar, os 8 kHz, e nós vamos, medir ali no nosso milivoltímetro, a saída do aparelho. Então, está ligado ali. E vamos ajustando o Azimuth, para o máximo valor ali, e tem que dar os dois canais iguais. Então, vamos tocar. Então, esse é um canal, vamos tentar ajustar aqui, para o máximo valor. Essa flutuação é normal. Então, seria aí o ponto. Vamos ver o outro canal, como é que está. Esse é o canal esquerdo, canal direito. Canal esquerdo, canal direito. Então, os dois canais foram ajustados, para o máximo, para a máxima tensão, e os dois canais estão iguais. Significa que, o, 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 é ajustado, exatamente, para o que tem que ser. Então, o ajuste do Azimuth, está ok. O próximo ajuste, agora, vai ser o de, sensibilidade de reprodução, ou volume de reprodução. é o famoso nível Dolby. Aqui no manual, ele especifica, que com a fita MTT 150, precisa apresentar 580 milivolts, no ponto, de teste, 61 e 62. Então, esta fita de teste aqui, MTT 150, é uma fita de teste da Teac, que, ajusta o nível Dolby, em 200 nanoweber, por, centímetro. Então, nós temos aqui, uma equivalente a esta fita, que foi produzida aqui, pela gente mesmo, gravada com, nível Dolby, 200 nanoweber. Então, nós já temos aqui, ligado no ponto de teste, 601 e 602. Então, agora é só, rodar, e ver, quantos milivolts, quantos milivolts, está dando. 580 milivolts. Deixa eu mudar aqui, do, do TP 602, para o TP 601. E vamos ver, quanto está dando ali. aproximadamente, 570, 580 milivolts. Então, está ok. Agora, no VU, ele não está indicando certo. esse aqui, até que está mais ou menos, está perto do nível Dolby, que é aqueles dois, D's, divertidos. Esse aqui, está um pouquinho mais alto. Então, eu vou fazer o ajuste deles, e voltamos aqui. Pronto, foi feito o ajuste. agora, ele está em 0 dB, os dois VU's. Então, agora, quando eu toco o nível Dolby na fita, ele dá a saída correta ali, que é 580 milivolts, e o VU indica o 0, de acordo com o manual. Eu já fiz os ajustes, de bias, e volume de gravação. Então, antes de fazer a medida de resposta de frequência, vamos verificar o sinal de 0 VU. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar um sinal, a 0 VU, 0 dB, e vamos reproduzir. Ele vai ter que bater, no 0 dB. Vamos gravar então. Vou zerar aqui o medidor. Vamos lá. Gravando. Então, repare que aqui está no 0. Os dois canais no 0. Vou parar, vamos ver como é que ficou. Essa é a gravação. Os dois canais no 0, exatamente igual. Que é o que tem que ser. Com esse mesmo sinal, de 0 VU, que a gente gravou, eu posso ver também, a medida de distorção. Quando será que é a distorção? Com fita normal. Então, eu vou colocar o sinal aqui, para tocar. Está ligado aqui, no nosso PC. Nosso programa, Sal de Carnes, osciloscópio. Vai indicar aqui, a distorção harmônica. Eu vou colocar o sinal, para tocar e vamos ver. a distorção. Então, o sinal de 400 Hz, que é o que a gente gravou. Distorção, 0,33%. No manual, a distorção indicada, é 0,3%. Então, a nossa deu um pouco acima, mas isso é normal, porque, essa distorção, é com fita de metal. Então, até que a gente chegou muito próximo. Antes de iniciar, as configurações, da gravação, recomenda-se, que a primeira coisa, é medir a frequência do bias. Por quê? Essa frequência, ela passa por diversos filtros, que são sintonizados, naquela frequência. Se ela estiver muito fora, os filtros, também vão ficar. e isso pode dar origem a batimentos, entre as frequências altas, da música que está gravando, e o bias. Em outras palavras, vai diminuir a quantidade de agudos. Esse aparelho, não tem o ajuste de bias. Não dá para ajustar a frequência do bias. Mas vamos pelo menos ver, se ela está aceitável. Eu já peguei nosso multímetro, chaveado para medir frequência. Estou ligando ele aqui no terra, e no ponto de teste, de gravação, que o manual indica. Eu vou colocar aqui, uma fita para gravar, e vamos ver, quanto que dá a frequência. Ok, já estou gravando. A frequência está dando, 79, 70, vamos dizer, praticamente 80 kHz. O manual especifica 85. Então tem uma diferença, de aproximadamente, uns 4%. o ideal seria, que eu não tivesse tanta diferença, mas como eu não tenho o ajuste, então vamos ver, o que isso aí, reflete, na gravação. Se é possível fazer, a configuração da gravação, ou não. para corrigir, deixar exatamente de acordo com o manual, teria que mexer aqui no oscilador, e ir trocando os componentes, e ajustando, até conseguir chegar na frequência. Mas como é um aparelho antigo, a placa já está, meio quebradiça, os componentes também, pelo lado da prudência, é melhor não mexer com isso. Então vamos admitir, que essa frequência está aceitável, e vamos fazer, a configuração da gravação. Vamos ver agora, a medida da resposta de frequência. Então, normalmente, a medida de resposta de frequência, é feita a menos 20 dB. Eu vou fazer um pouquinho maior, a menos 15 dB. Vou fazer as preparações, e volto aqui com o teste. O teste agora, é de resposta de frequência. Então eu já preparei um arquivo, aqui no Audacity, que vai entre 1000 a 16000 Hz. Então, esse sinal já está gravado aqui na fita, eu vou reproduzir agora, e vamos ver, o resultado ali, no mínimo voltímetro, na saída. Eu preparei aqui uma tabelinha, para ir marcando os resultados, vamos ver o que acontece então. Eu vou marcar em dB, aqui o resultado. 2 kHz, 2 kHz, 0. Canal esquerdo. Eu vou fazer aqui, para o outro canal, e a gente volta aqui, com os resultados. Eu fiz as medições, então, nos dois canais, só que surge um problema aqui. O canal esquerdo, está diferente do direito. O direito, ele vai, sobe um pouquinho aqui, ao redor dos 10 kHz, e chega até uns 15 kHz, que é com menos 3 dB. Já o esquerdo, não. Quando chega em 12 kHz, ele já está caindo, 3 dB, enquanto que o direito, está com mais 1. Quando chega em 14, o canal direito, está com menos 1, e o esquerdo, já está com menos 6. Por que que isso pode estar acontecendo? São dois fatores. Como o bias, foi ajustado igual, tanto para o esquerdo, como para o direito, e o esquerdo, está respondendo menos, nos agudos, eu poderia, supor o seguinte, ou é algum defeito, no circuito, ou mais provavelmente, é um desgaste, no canal esquerdo. Nesse caso, não teria muito o que fazer. Agora, o que a gente pode, de certa forma, compensar isso? Eu vou abaixar um pouco, o bias, no canal esquerdo, para ver se ele, se que para, ou fica mais parecido, com o direito. Então, com isso, eu compenso, o desgaste, que pode ter no canal esquerdo, ajustando, com bias a menos. Então, eu já gravei, uma fita aqui, desse jeito, vamos ver, como que ficou. Deixa eu voltar aqui, no zero. Ok, vamos ver. Ali está, no zero. Dois kilohertz. Dois kilohertz. Zero. E zero. Esquerdo, direito com zero. Vou anotar aqui do lado, as novas medidas. Depois de feito, o ajuste de bias, no canal esquerdo, eu fiz a nova medição, vamos ver, quais foram os resultados. Essa coluna aqui, é a primeira medição, que a gente fez, com o bias, igual nos dois canais. Então, o direito ficou correto, e o esquerdo, o esquerdo, estava caindo, a resposta de frequência, nos agudos, mais rápido, do que o canal direito. Ok, então, o que eu fiz? Abaixei o bias, do canal esquerdo, e fiz nova medição. Então, aqui em dois kilohertz, que é a nossa referência, ficou zero, zero. Em quatro kilohertz, resposta do canal direito, mais um e meio, esquerdo, mais um e meio, seis kilohertz, mais dois e meio, mais dois e meio, até aí, está tudo igual. Oito kilohertz, mais dois, mais dois, dez kilohertz, aqui começa a diferença. Canal esquerdo, mais um decibel, canal direito, mais um e meio. Em doze, que é onde estava caindo, o canal esquerdo, agora ele está com menos um. E o, o canal direito, está com mais meio. Em quatorze kilohertz, então o canal esquerdo, ficou em menos três, e o direito, em menos um e meio. Então, no final das contas, eu consegui equilibrar, mais ou menos. Então, os dois canais, estão chegando aí, a pelo menos, quatorze kilohertz, sendo que, o canal direito, consegue chegar, até, quinze kilohertz. Então, considerando que é uma fita, tipo um, uma fita comum, a resposta até, quinze kilohertz, com um tape deck aí, que tem, quarenta anos, está muito bom. Entre as vantagens, desse modelo da Toshiba, temos que citar, as teclas soft touch, o sistema de redução, de ruído, e, assim, uma coisa, que chama a atenção, logo de saída, no visual, são os dois VUs, grandes e bonitos, que dominam, o visual do aparelho. Eu, pessoalmente, aprecio muito, esses VUs, acho muito mais bonitos, do que os VUs, de LED, ou de, de cristal líquido, ou de plasma. Mas, tem uma questão de gosto. Mas, na minha opinião, esse tape deck, foi um dos mais bonitos, já fabricados, aqui no Brasil. Outro, diferencial, desse aparelho, na época, foi a possibilidade, de você usar, fitas de metal. o metal tape, tipo 4. Que, na ocasião, era uma coisa revolucionária. Atualmente, eu não vejo, muita necessidade, de usar fitas de metal. Porque, as fitas tipo 1, melhoraram muito, as tipo 2 também. E, o preço das fitas de metal, é muito alto. Na minha opinião, não vale a pena. Mas, quem quiser usar, fitas de metal, com esse aparelho, pode usar. Outra novidade, que esse aparelho tinha, aqui para o mercado brasileiro, é que você, podia adaptar, um controle remoto nele. Era opcional, não vinha com o aparelho, você tinha que comprar a parte, mas, é um acessório, que era muito bem vindo, na época. E, isso só foi possível, por causa, dos controles soft touch, que eram eletrônicos. Porque, nos tape 10, que são mecânicos, com alavanca, não tem como, você comprar, um controle remoto. Outro ponto interessante, desse aparelho, é o cabeçote, que a Toshiba, chamou de AS. É, All Sand Dust, quer dizer, tudo sem dust. O Sand Dust, é uma liga de alumínio, que ganhou, outros nomes, dependendo de outros fabricantes, que, a característica, principal dele, é que, ele é resistente, a abrasão, então, ele dura muitos anos, tanto que, assim, que esse, o tape deck aqui, está com o cabeçote inteiro. E, outra vantagem, do Sand Dust, é que, ele permite, um fluxo magnético maior. Então, você consegue, ter um sinal, mais alto, no cabeçote, então, automaticamente, reduz, o nível de ruído. Aquele chiado, típico dos gravadores cassete. Vamos falar um pouquinho, das desvantagens desse aparelho, dos pontos que eu considero negativos. Existe um ponto, que pode ser, tanto positivo, como negativo, que é o seguinte, a estrutura desse aparelho, é bem reforçada. Uma estrutura de, de aço mesmo, um grosso, forte. Entretanto, na minha opinião, um erro de projeto, da Toshiba, ele tem alguns componentes, que são presos no painel frontal, como, por exemplo, o contador de voltas, o próprio, sistema, que detecta o auto-stop, ele tem uma parte, que vai presa no painel frontal, os VU, são presos no painel frontal, e o próprio mecanismo, ele está preso embaixo, na estrutura, e na frente, é preso no painel. por que, que eu estou dizendo, que isso é uma vantagem, uma desvantagem? Porque, a parte de metal, é muito forte, porém, o painel frontal, é de plástico, e o plástico, com o tempo, vai ficando quebradiço, como aconteceu, nesse modelo. Então, tudo que está preso, no painel frontal, estava solto, quando ele chegou aqui, para a gente. Então, teve que ser refeitos, muitos dos, dos locais, onde você, parafusava, as peças, estavam gastos, quando você apertar o parafuso, ele quebrava. Então, teve que ser refeito isso. Mas, o painel, realmente, está bem quebradiço. Eu acho que, logo, logo, ele vai quebrar, e aí, não vai ter, como, consertar. Então, esse é um item, que se você for comprar, um aparelho desse, você tem que prestar, muita atenção. Se o painel, estiver trincado, é porque, ele já, chegou no final, da vida útil dele. Outra consequência, dessa estrutura, reforçada, e desse sistema, de prender tudo, no painel, é que a manutenção, desse aparelho, é bem complicada. Depois, que você aprende, como desmontar, e montar, ainda facilita, pouca coisa. Mas, quem pega esse aparelho, pela primeira vez, vai sofrer, vai ter que gastar, muitas horas, entendendo, como que ele foi montado, para você ter acesso, ao mecanismo, e poder fazer, a manutenção. Então, esse aparelho, não é de manutenção, fácil. Porém, depois que você, consertou um ou dois, você já pega, o jeito dele, e aí, vai igual, aos outros. também, pelo lado bom, o mecanismo dele, é bastante robusto. Tanto assim, que esse aparelho, ficou dez anos parado, segundo o proprietário, mas, ele continuava funcionando, por incrível que pareça, as correias, estavam frouxas, mas, mesmo assim, o mecanismo funcionava, e a fita rodava. Infelizmente, não tinha som, não saía som, porque tinha um problema, no potenciômetro, de volume. De tanto ficar parado, ele é o que se do, todo por dentro, então, ele não deixava passar o som. Então, foi preciso trocar, o potenciômetro, para que o som, voltasse a sair. Então, uma vez, com o mecanismo desmontado, foi simples, fazer a manutenção dele. O problema, é você tirar o mecanismo, para fora, para ter acesso, às peças. Então, a desmontagem, desse aparelho, é a montagem, é complicada. Então, talvez seja por isso, que esse aparelho, não é tão popular, entre os, aparelhos vintage. Pode ser, não tenho certeza. Um outro, não vou dizer defeito, mas uma característica, de projeto, que dificulta a manutenção, é o próprio rolo pressor. Então, ele não usa o rolo pressor, padrão, como esses que vão, nos Tepidex, Gradiente, e Polivox. Ele usa um rolo pressor, que é um pouquinho maior, e mais grosso, que, muito difícil, de encontrar, aqui no Brasil. Normalmente, você precisa importar, isso aí, na China, e esperar, chegar aqui. Agora, como é um aparelho, de boa qualidade, o rolo pressor, original, desse aparelho, eu ainda consegui, aproveitar. foi feito um pequeno lixamento, na superfície, só para tirar aquela camada, brilhante, que fica por cima, que não dá tração. E, surpreendentemente, ele voltou a puxar a fita, praticamente normal. o wall and flutter, como você vai ver depois aí, os testes, ficou um pouco acima, do que deveria ser. Mas, não interfere em nada, na audição, o som é, firme, gostoso. Então, vê-se como é bom, você, trabalhar com aparelhos, que são construídos, com materiais de qualidade, como é o caso, desse Toshiba. Talvez, os testes, não mostrem, exatamente, como é o som, desse aparelho. Então, eu posso dar aqui, o meu testemunho. Eu gostei do som. É um som, gostoso de ouvir. Agora, é claro, que ele não, não é tão bom, quanto os tape decks, mais avançados, que saíram depois desse, nos anos 80, anos 90. Principalmente, o nível de ruído. Esse aparelho, além do ruidinho, da fita, que é normal, ele tem um pouco, de ruído de fundo, um ronco. Não é, não chega a incomodar, mas ele tem. Isso não tem o que fazer, porque isso é fruto, do próprio, desgaste dos cabos, a oxidação, dos cabos, e dos conectores. Para eliminar, esse ronco de fundo, teria que trocar, os cabos. Que é uma operação, delicada, e cara. E que a diferença, também, não é tão grande assim, porque o ruído, não chega a incomodar. Mas, vale que deixar, o registro. Outra coisa, que a experiência dele, é muito positiva, é muito gostosa, são os VUs. Realmente, os VUs, são a marca registrada, nesse aparelho. É até gostoso, você escutar a música, e ficar olhando, o movimento dos VUs. E como eles são grandes, você enxerga, até de longe. Fora isso, é um aparelho, bem construído. Depois que foi feita, a manutenção dele, eu achei que, por ser um aparelho, de 40 anos, de idade, ele até que toca bem. Grava bem, reproduz bem. Então, eu acho que, se você encontrar, um aparelho desses, por aí, em bom estado, ou que permita, uma restauração, eu acho que vale a pena. Vai ser um, digno representante, de um tape deck vintage, no seu equipamento. e um aparelho dos VUs.